22 anos, 1 metro e 96, muita moral e muita história. Gianluigi Donnarumma, goleiro da Itália, foi eleito pela UEFA o melhor jogador da Eurocopa 2020. E agora você confere 5 curiosidades sobre o goleirão que já bateu muitos e muitos recordes com tão pouca idade. Inclusive recorde no bolso. Já solta o like, se liga aí e vamos time. Atola o dedo nessa... Número 1. Adolescência agitada. O que você fazia aos seus 16 anos? Gianluigi Donnarumma, cria das categorias de base do Milan, já era titular do time com essa idade. Isso lhe rendeu o posto de goleiro mais jovem da história a disputar uma partida como titular no campeonato italiano. Na época, com a camisa 99, apenas 16 anos e 8 meses, o goleiro foi titular na vitória do Milan por 2x1 contra o Sassuolo. A precocidade foi tanta que ele até precisou de atestado médico para jogar com os adultos. Dias depois de completar 16 anos, o atleta, nascido em 25 de fevereiro de 99, teve que passar no consultório médico para que um especialista garantisse que Donnarumma já tinha condições físicas para atuar no time profissional. E você aí pegando atestado para não ir trabalhar, né? Estamos de olho. Número 2. Nada de chama gol. Olha só, Donnarumma joga pela seleção da Itália desde os 17 anos e nunca, nunca sofreu mais de um gol por jogo. Aos 18 anos, o jovem arqueiro já era apontado como um dos mais promissores do planeta e sucessor de Buffon na seleção italiana. Número 3. Família conhecida em Milão. Antes de Gianluigi Donnarumma, o irmão mais velho, chamado Antônio, também atuou nas categorias de base do Milan como goleiro, mas nunca se firmou nos profissionais. Antônio rodou por alguns clubes italianos até voltar para o Milan, onde ficou de 2017 até junho de 2021. O curioso é que Gianluigi ficou perto de fechar com o rival Inter de Milão quando era mais jovem, porém acabou optando pelo Rossoneiro justamente porque o irmão Antônio jogava pela equipe. Ficou fácil adivinhar qual o clube de coração do goleiro da Itália, né? Número 4. Tá nervoso, garoto? Após a vitória nos pênaltis da seleção italiana sobre a Inglaterra, Donnarumma, que defendeu duas cobranças, chamou atenção por sua frieza após pegar a cobrança de saca, que garantiu a conquista do título da Eurocopa para a Itália em Wembley. Logo após a defesa, o goleiro italiano reagiu de forma fria, sem sequer estampar um sorriso no rosto. O lance lembrou muito a reação de Dida na final do Mundial de Clubes de 2000, entre Corinthians e Vasco no Maracanã, após Edmundo bater para fora e dar o título para o clube paulista. O curioso é que o brasileiro é treinador de goleiros do Milan, ex-clube do camisa 21 da Itália. Na época, Dida explicou a atitude e disse que era uma forma de respeitar o adversário que desperdiçou a penalidade decisiva. Assim como o ex-goleiro, Donnarumma só passou a celebrar quando foi ao encontro dos companheiros. Porém, abre aspas para Donnarumma. Não vibrei na hora porque não entendi. Eu já estava nervoso no pênalti do Jorginho porque achei que tínhamos perdido. Olhei para o árbitro para ver se estava tudo bem, aí quando vi os companheiros vindo na direção, eu não entendi mais nada. Número 5, recorde na Euro. Ainda falando sobre a Euro, Donnarumma foi o jogador que mais esteve em campo entre os jogadores que disputaram a competição. Foram 719 minutos ao todo. Ele disputou as 7 partidas da Itália na competição, realizou 9 defensas e sofreu 4 gols ao longo do torneio. Bônus do Curioso. Record no bolso. Donnarumma é o novo reforço do PSG para a próxima temporada. E o PSG não teve que desembolsar sequer um centavo pelos direitos econômicos do atleta. Em compensação, o clube italiano pagará um salário de cerca de 6 milhões de reais ao goleiro. Com isso, o sucessor de Jean-Louis de Buffon como titular da Azurra se tornará o goleiro mais bem pago da história do futebol mundial. O posto atualmente pertence ao espanhol de Gea, reserva do Manchester United, que ganha 5 milhões e 400 mil reais por mês. A questão salarial é, aliás, o motivo pelo qual o Donnarumma acabou ficando livre no mercado da bola e totalmente à disposição para um acordo com o PSG, o qual vai disputar a posição com o costarriquenho Keylor Navas. A oferta roçoneira final para manter o goleiro foi de 4 milhões e 100 mil reais, mais do que recebe a estrela sueca Zlatan Ibrahimovic. Mas foi insuficiente para fazer ceder o empresário do jogador. E empresário esse que é o polêmico Mino Raiola, que também gerencia a carreira do astro francês Paul Pogba. Desvinculado do Milan desde 1º de julho, o, entre aspas, novo Buffon, chegou a conversar também com Juventus e Barcelona. Mas, de acordo com diferentes veículos da imprensa europeia, preferiu o bilionário projeto do PSG e o maior salário que um goleiro já viu. E o curioso que não ganha 6 milhões de reais por mês, mas ganha o seu like, vai ficando por aqui. Aproveita para conferir a sua inscrição, conferir se ativou o sininho. Por quê? Porque a gente volta a qualquer momento com mais curiosidades do esporte. Fique em paz, cuide-se bem e... vamos time!